Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. Salve, rapaziada. Ih, deu ruim, moiou. Cadê o pessoal? Tem um cara vindo aqui só. Já desistiu, já. Já vai cair morto. Galera, estamos jogando aqui de ONG. É a primeira vez no canal que a gente está trazendo esse personagem. Que é um personagem muito bom e ele é o personagem que veio com a skin no passe de batalha. E se você está aí de boberola, vou de jujuzera. Não sei se eu deixo a 12. Vou jujuzinha. Se bem que ela perdeu força, né galera, nessa última atualização. E o YONG, ele é o personagem do passe de batalha que é uma skin muito louca. Se você ainda não comprou o seu passe de batalha e está procurando uma loja mais barata. Entendeu? Que você vai conseguir um desconto bem mais em conta. Eu vou deixar aí a nossa patrocinadora Times Lee. Ué, tem que nunca esquecer o nome dessa loja, cara. Vou deixar o link do grupo aí para você poder fazer a sua recarga bem mais barato. Pegar a roleta da AK-77, que está muito top. Aquela roleta da AK-77 está muito top, mano. Tipo, não tem como não pegar. Além dela ser a R mais forte da minha opinião, tá? A jujuzinha também está forte. Mas, pô, ter uma skin de AK no porte, perfeito. E você vai poder comprar também o passe de batalha baratinho, cara. Baratinho. Então, vou deixar o link na descrição, beleza? E obrigado a geral que está chegando no canal aí, que está divulgando o nosso jogo. Ele está crescendo devagarzinho, está voltando a crescer. E graças ao apoio de vocês aí, dos membros também do canal. E quem for membro, tem um grupo lá no Discord para a gente bater umas play aqui. Não se esqueçam. Eu acho que eu vou de VSS, hein, galera? Eu acho, hein? Ai, está lá em cima. Será que eu consigo fazer esse salto? Passou aqui. Ai! Filha da puta! Tem um pro play aqui, galera. Campeirandinho. Pro play Campeirandinho aqui. É o pro play Campeirandinho jogando. Ah, mas é que ele ia morrer de qualquer jeito. Caraca, essa VSS indo de um lado para o outro é foda, cara. Talvez seja melhor jogar com ela dando tap. Mas não vai ser nessa partida que eu vou tentar. Mas ela é uma arma boa, mano. Caraca, essa torre está uma merda, cara. Não consegui pegar a kill. Quase morri. Quase morri. Quase morri. Quase morri. Estou rilando, estou rilando. Ah, cai aqui. Eu tenho like. Tem que nem esse caso. Estou revivendo aqui. Não vai reviver, não, pô. Não vai reviver, não, pô. Se eu tivesse de AK-77 dourado, eu tinha deitado esse cara. Por isso que você tem que comprar a sua. Lá na Times Lee. Quase eu morri. Caraca, essa Juju... Juju não dá certo comigo, cara. Não dá certo. Nem rilou, cara. Está doido. Nem tinha como, né? O maluco estava em cima de tu ali. Você está ali? Vamos ver ali atrás e nós estamos em cima. GG. Está voltando. Menina fantarma. Ah, mas tu pegou um shield do... O roxo aqui é onde? Rapaz, que canalha. Mas é uma canalha da pior espécie. Não vai voltar aqui, não, né? Não é possível. Vai meter ele essa. Nem tem porquê. Ih, deu de maluco. Deu de maluco. Esse aqui deu de maluco. A VSS é pica. A VSS é pica. E na roleta... Na roleta do... Do dourado. Do MKR dourado. Ainda tem uma VSS dourada. Cara, você está maluco se você não pegou. É a melhor roleta do jogo, mano. Está maluco. Não vai isso. Coitado desse cara. Coitado do maluco aqui. Eu não entendi. Deixa eu pegar o cheiro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Peraí, peraí, peraí. Estou tirando o botão. Eu amo a VSS. Eu amo a VSS. Gente, me ensina a jogar de jupi que eu não sei. Eu não sei. Eu estou muito ruim. Eu só sei jogar de... De... De a casinha. Eu só sei jogar. Não. Eu não sei mais. Eu vou com ela até o final, filho. Vou ter que reaprender. Eu acho que é melhor no hipfire, né? É porque eu estou acostumado com a cadência da AK, mano. A cadência da AK... A Juju, ela atira muito rápido, filho. Muito rápido. Cosme, muita bala. E é diferente segurar ela. Pô, gente. Na moral, não tem como agradecer. Não tem como. Eu não canso de agradecer esse apoio de vocês aqui. Nos vídeos de Farlight. A cada um... Que está chegando aí. Porque eu mostro para vocês que eu... Pô, eu estou gravando porque eu gosto do jogo, mano. Podia estar fazendo outra coisa. Eu gosto e acredito. E eu... Só que eu preciso de vocês acreditando junto comigo. Várias mentes em um objetivo só. Plasmando a realidade. Modificando a realidade. Porque é só assim, mano. É para a gente fazer essa porra crescer. Modificando a realidade com o poder da mente. Pô, fiquei muito místico, né? Ficou... Havia dada essa... Essa afirmação aí. Mano, o personagem pica. A skin desse cara do passe está pica. A skin desse cara está pica. Foda que eles meteram uma skin de coelho louco, né? Uma skin horrorosa. Pior arma do jogo. Mas ela quebra... Eu acho que na minha opinião, mano. Pior que a rato louco. Só a... Gerador. Mas a gerador... Ela é mais versátil, né? Então, nesse caso aí, ela seria melhor. Mas eu não gosto de jogar de gerador. E sempre tem uma galera aqui que curte, né? É porque também é costume. Tem que estar... Tem que estar acostumado. A VSS? Nossa. Machuquei muito, hein? Mas também tomei. Machuquei muito, mas também tomei. Não, eu curti. Não, eu curti. Não, eu curti. Escoltei. Pô, essa skin... Essa... 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 Essa ult do brazo é chata, cara. Só que com o Yongzão... Não tem como, né? Com o Yongzão. Ainda mais com a skin que você pode comprar lá na Times Lee. Vai ficar pica. Pô, faz muito tempo que eu não recebo um patrocínio, hein, galera? Desde a época do PUBG. Muito tempo. Embora... Embora algumas pessoas falem que eu sou patrocinado pra gravar Firelight, que eu poderia estar lá jogando PUBG e não sou. Galera, acha que é mole assim, né, cara? Que qualquer... Qualquer... Qualquer esquina torna um patrocínio. Estão de bobeira, pô. Tá achando que tá mole? Tá mole não, galera. Trabalhar com internet não é brincadeira, não. Na época do PUBG, eu consegui... Eu tinha muito, né? Mas era outras épocas, outros tempos. Se eu voltasse pro PUBG hoje, eu teria também lá. Mas... Tô tranquilo, mano. Eu quero fazer parte... Eu fiz parte, né, do crescimento do PUBG. Foi top. Só que eu não tinha a mentalidade que eu tinha hoje. Se eu tivesse tido a mentalidade que eu tinha hoje... Seria aproveitado muito mais, mano. Eu não tinha essa mente. Nossa, o VSS é muito forte. Ainda mais a VSS dourada que tu pode comprar lá no... Na Timeslee. Da roleta. Tu é maluco de eu não pegar aquilo. Tem um pato. Tem que ficar ligeiro, porque daqui a pouco ele vai lutar. Vem não, pato. Vem não. Vem não que eu tô tomando só no pezinho. Ih, não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Pega ele nas costas. Não vai pegar. Não vai me pegar, não, filho. Não vai me pegar, não. Com esse... Vou explotar. Não sei quantos estão caídos. Quantos estão vivos ainda. Ah, o cara já matou. E aí, rapaziada. Yungzinho, que é o personagem do passe de batalha. Aquela skin tá pica. Tá pica. Eu tenho que fazer a missão pra conseguir desbloquear ela. Tamo junto, galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Valeu.